Olá gente, tudo bem? Hoje é aniversário do Wallace e eu vou tentar fazer uma sorpresinha pra ele Vou tentar fazer um peixe que ele muito gosta que é hambúrguer, tá bom? Então eu vou mostrar aí os valores e as quantidades pra vocês Meu cabelinho, meu cabelinho Então gente, não deu de filmar pra vocês porque eu encontrei uns seguidores ali que chegaram ontem de Olinda Muito prazer, sejam bem-vindos a Portugal Então, fiz todas as compras, acabei esquecendo e não filmei pra vocês os valores Mas quando chegar lá em casa eu vou mostrar pra vocês direitinho o que eu comprei E deu R$57 Eu peguei todos os produtos do mercado, da marca do mercado Porque eu considero produtos bons E fiz uma conta mais ou menos pra 10 pessoas Só que 10 pessoas comendo bem Aí vocês já me entendem, né? Tira pelo meu queridinho Então eu fiz assim pra sobrar mesmo, tá bom? Então gente, esse aqui é o cupom das compras que eu fiz pra comemoração do aniversário do Wallace Pode ver aqui, ó O primeiro item ali, ketchup, batata palha Os refrigerantes Tudo, o total, deu R$57 Aí teve o descontinho ali e ficou esse valor Tá bom? Só pra vocês verem aqui quanto deu mais ou menos aquela comilança da gente O que tá acontecendo aqui, Fabi? Era uma surpresa Mas como que vai ser surpresa num apartamento tão pequeno? Ah, então Aí fica difícil, né? Mas a gente tenta Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu tô tentando fazer um hambúrguer Nossa Meu Deus Você tá tentando? É Continua que tá indo no caminho certo, hein? Tá meio difícil Ó, maionese caseira Meu Deus Ela nunca fez hambúrguer aqui em Portugal A data comemorativa O meu digníssimo, que é o que tá segurando essa câmera Tá completando anos Não vou falar a idade Vou deixar em off Eu sou um eterno jovem Tanto que tá fazendo hambúrguer pra mim Exatamente No dia que tiver fazendo sopa Aí pode dizer que eu tô um leio É porque assim Eu sei que ele não gosta de bolo Pelo aniversário a gente comemora com bolo Mas se eu fizesse bolo Ele ia ficar Ele não ia satisfazer muito bem Então, o que que eu lembrei? Hambúrguer Daí os cara vem Ah, mulher é tudo igual Você tem uma mulher igual desse jeito? Você tem? Hambúrguer Hambúrguer e churrasco é certeiro É que bolo você come em uma fatia Já enjoa Ó Eita, que presentão Esse aqui é o seu É presente de gordo Esse aqui é o meu É outro Ai, que maravilha Ai, que maravilha Senhores, não fiquem com inveja Tá bom? Chama a Fabi que ela vai na sua casa E faz um hambúrguer Ai, que coisa Olha, olha, olha Isso aqui é minha prima Jessica Oi, Jessica Você acha que Seu aniversário tá legal ou não? Muito legal Falei A Jessica é portuguesa Com certeza Mas eu adoro o Brasil Ela tá tentando Ela tá tentando falar sem sotaque Mas não é português Esse aqui é o William Olha só O mais novo integrante da família Esse aqui é o mais novo mesmo Zero quilômetro Já tá segurando um saco de pão ali, ó Esse carinha nasceu na França Parle-Français Comédia da Pé Filho da Jessica E nós todos vamos comemorar aqui Mardesinha caseira Essa maravilha Olha Olha Ó, senhores, senhores Aqui, como é que é? Não vamos falar aquele nome Que a galera da última vez não gostou, né? O pessoal do lanche Não é de lanche de rua, não Rulote É, rulote Rulote Senhores do rulote, ó Vou dar uma dica pra vocês, hein? Claro que o lanche de vocês é maravilhoso É É feito pro paladar da galera aqui, né? Mas Mas Se os senhores colocarem essa maionese verde aqui Aquela maionese tem lá no sul do Brasil Se vocês colocarem isso aí no lanche de vocês Aqui talvez eles conheçam como aioli Aioli, né? É Que é aquela maionese feita no liquidificador Ok? Com ervas como cheiro verde Se fizer isso aí, ó Vai dar bom, hein, gente? Coloca aí Senhores Proprietários de Rulote Olha aí, gente Meu Deus do céu Ó Ai Que maravilha E olha a produção, hein? Olha só Olha, até que não é tão ruim fazer aniversário, gente É só esquecer a idade que eu tenho E aproveitar a festa ali Quanto que é um desse aqui, Fabio? É setenta e nove centavos? É cêntimos Cêntimos Mas depois eu vou É uma Coca-Cola não tão forte igual a Coca-Cola nossa Muito bom esse aqui, gostei Depois eu vou gravar um vídeo ali Falando os valores Pra eles terem uma noção Quanto que é um valor de um aniversário de um gordão Aqui em Portugal Não Vou colocar como é fazer um lanche para dez pessoas Pronto É, já dá um vídeo Gente É tudo muito simples Gostar Mas minha mulher fez com muito carinho e amor E não tem coisa melhor pra mim do que isso Hoje é um dia de semana, um dia de trabalho Entendeu? Cheguei de qualquer jeito aí Recebi essa surpresa aqui Estou aproveitando Tá certo? Então vocês não reparem a casa de cansado aí Porque a gente não faz vídeo durante a semana Porque é muito cansativo Mas, mas, mas Olha só Não tem como, né? Obrigado, Fabi Obrigado Olha o Tales ali, ó Tá bom, Tales? Hum, hum Esse aí não tem nem o que perguntar, né? Vamos, vamos experimentar? Será que tá bom mesmo, Fabi? Tá bom, gente Nossa, deu até uma batata junto É uma mordida de leão É muito bom Nossa, é muito bom Você já comenteu a sacada no vídeo? Ainda não Eu só fiz, ainda não comi Como é bom fazer aniversário Olha, gente, bem molhadinho A maionese verde Nossa, foi no ponto Do jeito É isso aí, galera Nós somos 10k 10 mil inscritos Já comemoramos, né? Vocês viram aí Mas nós queremos agradecer muito, 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 muito A você que faz parte dessa família A você que dá esse carinho pra gente Que sempre tá aí Comentando Falando Dando força Incentivo Quando nós saímos do Brasil Quantos inscritos a gente tinha? 330 E hoje nós temos 10 mil Depois de 4, 5 meses Então a gente quer agradecer a você Que está aí do outro lado Que a gente não conhece pessoalmente Mas a gente sabe que você tá aí Dando seu carinho Seu apoio pra gente Muito obrigado, tá bom? E se hoje a gente atingiu esse número Chegamos a 10k É graças a vocês Exatamente Graças a vocês E primeiramente Graças a Deus Exatamente Tá bom, gente? Obrigado E vamos em frente O canal é assim A gente vai falar Nossa realidade A gente não quer saber Se dá view Se não dá view A gente vai falar Nossa vida E a realidade Do jeito que é E do jeito que ela é Pra gente Tá bom? Obrigado Fique com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau